Vá Pronto E agora é só começar E aí galera do canal Tudo bem com vocês? Galera com isso tá tudo ótimo, dá um oi aí Dá um salve pro vídeo Tá mano, vamos jogar aqui um joguinho aqui Da moto ZOOM RIDE galera Opa, eu tô com o dedão Na frente do desagulho Pera aí, pera aí, pera aí Você é burro hein mano Pior que isso Esse cara aqui ó Quando eu for fazer vlog Ele vai gravar pra mim É nóis galera É A carregar o RIDE galera Vou ver se eu consigo diminuir mais um pouco Sim galera, vou ver se eu consigo diminuir mais um pouquinho aqui ó Olha a camerazinha Então, será que tem como jogar aqui assim ó Virado? Não Entendeu? Eu não indico esse joguinho aqui pra... Pera aí Deixa eu abaixar um pouquinho Tem que abaixar assim ó, porque senão não vai Então só vamos, só vamos Nossa Ô louco Ó Muito bom rapazinho Você viu? Ih rapaz, muito ruim Falece Meu Ê, ê Me dá fio não Só um então Um Nossa Eu sorri vai, joga uma vez aí Tento gravar tua cara Eu jogo o jogo da faca K47 mesmo Vai Aê Pegar a facinha Eita caramba, agora tem uma serra ali Acho que aí você tem que passar muito rápido Ô merda Calma aí Caramba Novo desafio 2 Faça 25 pontos no total Ó Ô Como é que vai ser Um pouquinho mais longe aqui ó Opa Tô fazendo Um pouquinho mais longe assim Talvez Não sei Tem jeito que quiser aí Não É só Tirar esse negócio Vai aparecer aí Mas conecta com minha segunda conta Diz que eu tenho as contas Por isso que eu tô aqui ó Eita Vai permitir Aí pronto Só vai fio Vou chegar Ah tá Ô mano Não permite aí Continuar Caramba Eita Bagulho é doido mesmo Peraí Rádio Segura Calma Doido Cara aqui ó É Foda Parabéns Calma aí Você está melhor que eu Eita E E Bichinho do cara O jogo nem deve ser Isso é um monte de jogo Que eu já baixei Pra jogar Nesse estilo aí E não era desse jeito Sério Você tem raiva Porque Fui tapeado Fui tapeado Opa Olha a merda Olha a merda Ô bicho Aaaaaah Deixa não tá Peraí O canal aqui é de jogo de Sei lá Rapaz Deleza Beleza hein Cara Gustavão Tum Tacaramba Ó Ó Ó Aja coragem Fazer isso aqui Nossa senhora Aqui ó Assim que se faz Rapaz Quase caindo Mas é assim que se faz Irmão Bom Nossa Chega na parte mais fácil Esperte Cinco minutinhos já É De noite Eu sou feio Meu Deus De noite eu sou feio Velho Peraí Nem tô ouvindo o barulho do jogo Peraí Será que esse jogo tem som? Ó o carrinho Já vai do bagulho rapaz Nem corre Nossa senhora Acho que o jogo tem som não hein Foi Ah mano Já vai Já vai O pessoal quer ver A gente tomando susto A gente Norrendo o coração Sério mano Parece que o pessoal Até eu mano Eu mesmo quando eu vejo lá O YouTube é assim mano Eu gosto de ver os caras levando sus Quando eles estão jogando Ah Tem gente gostar de aqui Nossa Minha beiradinha Olha o que acaba Olha o que legal Shaz Seu gostei Shaz Beleza Última tentativa É Oh merda Oh merda Agora o caminho Ela é meio chato E a gente se intromete muito A todos os outros Esqueci que a gente tava gravando É Eu Eu sei que tem O que é ver O que é o pessoal Foda Morreu E morreu Sete minutinhos Agora essa aqui vai ser a última A partir de cada um Agora a gente tem que dar o máximo Em cima de si E no máximo é só isso Galera Eu sinto muito Mas Fiquei agora com a última dele Meu Eu acho que ele já ia andar de carro Sabe que ele já ia assim Ele já ia andar de carro De boa Não Mas tem uns aí Que são muito chato Os caras aí Dá aquela força Que vai ser Nossa senhora Caramba Então é o seguinte Agora Clicamos aqui Espera aí Espera aí Opa Mudou de lado Oi Ah tá Vamos mudar pra câmera A outra A outra Olha meu pé A outra câmera vai mudar Então Vou deixar esse negócio Colocar pra cá E é o seguinte Então galera Se vocês gostaram do vídeo Deixa o gostei Se inscreva no canal Deixa o gostei Fica no gostei Fica no gostei Fica no gostei Se inscreve no canal Ative o sininho Para as notificações De novos vídeos Do meu canal E comenta aí Embaixo O que vocês acharam Do vídeo Se ficou legal Se ficou ruim Se ficou PS Então você comenta aí Também galera Sugestões Para novos vídeos Esse cara aqui Ele vai me indicar Jogos para jogar também É nóis Manda sua vez Jando para o vídeo Salve Então beleza Então galera Valeu Falou E